Boa noite, Amazona. Esse é o título do novo romance de Manuel Herzog, editado pela Alfaguara em 2019. O narrador desse romance é um bancário de meia-idade, um economista que atravessa uma, digamos assim, uma crise existencial, que acaba culminando em uma pré-impotência. Uma bruxa espanhola, como está definido no livro, lê o destino do narrador nas cartas de Tarot. E estas cartas dizem a ele que ele deve ir à floresta para tentar se encontrar ou se reencontrar. Ele vai então para a floresta e lá vive as suas aventuras com outras personagens bastante peculiares. E encara o seu próprio destino de forma muito irônica. Ele sabe que é preciso buscar suas raízes para que, de certa forma, compreenda o que é, o que ele é e o que pode a vir se tornar. O futuro está nessa compreensão de sua história presente e também passada. Desta maneira, o narrador decide abandonar a carreira no banco e o faz até de modo bastante sarcástico, tirando onda com a ambição de seus colegas. Então ele decide se dedicar à literatura. Neste caminho de descoberta, ele encontra ou se depara com o caos de sua própria vida e tenta reorganizá-lo. Há símbolos e ironias por todo o texto que traça um paralelo muito interessante com a história recente de nosso país, mas sempre por meio do deboche. Há, por exemplo, Rosa e o Azul da pintura de Renoir, que remete a falas de uma certa ministra brasileira. E há outras nuances mais que o leitor terá um grande prazer em encontrar. A pintura, aliás, é uma constante na trama. É uma outra metáfora. Pinta-se a mentira ou pinta-se a verdade da ficção, como queiram. Mas pinta-se com tintas muito certeiras. A pintura é uma representação da realidade, mas não da verdade. E na ficção, a representação, tudo pode ser feito, inclusive a própria interpretação de todos os fatos. Toda essa catarse é sempre acompanhada de perto pelo pai do narrador. O livro se inicia com um pai ainda vivo, um pai amargo, mas até certo ponto amado pelos filhos. Inicia-se o romance com um diálogo entre pai e filho e vai seguindo o pai já morto no decorrer da obra. O pai é aquele que escreve com linhas tortas. O pai é o refúgio final dos filhos. Várias personagens se unem e se encontram na floresta. Os índios visionários, mesmo que no decorrer do romance uma índia dê ao narrador um boa noite cinderela, aquele drink, após um encontro supostamente amoroso entre os dois. Mas a atitude dela é uma reação ao machismo do narrador, que objetifica as mulheres com quem tem contato. A índia reage e lhe passa a perna, dando esse drink que o faz dormir e ela o rouba. É uma pintura do Brasil contemporâneo, o brasileiro sempre se equilibrando entre o mito da cordialidade e a intolerância, entre os ideais de comunhão e o capitalismo cru e violento, o individualismo, entre a religião e a pressa em manter as diferenças de classe. Tudo isso pode ser encontrado neste romance de Manuel Herzog. Parece não haver meio termo para ninguém, nem mesmo para o próprio narrador, ativista de esquerda, membro de seitas conservadoras, seitas tradicionais, dividido entre aquilo que vê a todo momento e o que acredita. A única conciliação é viver aquilo que ele acredita e ainda assim nada é garantido, nem a felicidade. Só o pai para salvá-lo precisou ir à floresta para encontrar o próprio pai e se curar de tudo. Eu vou ler agora o início desse romance para que vocês conheçam a prosa, ou um pouquinho da prosa de Manuel Herzog. O louco, tem sido difícil dormir. Horas a fio, a mente supera qualquer tentativa de anulação e pensa insistente. Se o cansaço por fim avence e o sono começa a ultrapassar a barreira da vigília, então é que as pernas chutam, involuntariamente. Pai, como faz para parar de pensar? Pois que não dá ao filho, ninguém o consegue. Mas eu quero conseguir. Tinha eu aí sete anos. Ele saía do diálogo à francesa, passava a falar para ninguém. Dane-se, balbuciava, espectro confuso atrás da fumaça do cigarro. Não era propriamente este o xingamento que proferia. Mas vamos iniciar a narrativa sem termos chulos. Não gosto. Depois de me fazer dormir ligado a 32 eletrodos com teios, que drenavam meus sonhos a um computador, o médico fez um diagnóstico bonito. O senhor padece da síndrome das pernas inquietas. É uma doença nova. Tem acometido muitos indivíduos. Trata-se com os mesmos medicamentos para epilepsia e mal de Parkinson. Tremi. Sou um sujeito à frente de meu tempo. Inauguro doença, lanço moda. Há 30 anos tive depressão. Talvez fosse comum em Europa ou Estados Unidos. Aqui, ninguém conhecia. Estava ficando louco. Não compreendi aquela tristeza inusitada. Uns diziam ser esgotamento, outros frescura. Hoje é moda. Todo mundo que conheço tem ou teve episódio de depressão, síndrome do pânico, essas coisas. Pega até mal não padecer do mal. Sugere inutilidade. Coisa de gente fútil, imune a estresse. Madame de shopping ou hippie pré-histórico. A síndrome das pernas inquietas vem se tornando popular. Sai até em jornal. Tenho sido um dos privilegiados em portar esta notável patologia. Coisa de gente antenada, plugada, moderna. Só que não sou tão moderno assim. Estou com 49. 4 mais 9 igual a 13 número de morte e transformação. Energia de sexo neutralizada que se transmuda a impulso elétrico. Eros, que trava num falo inerte e foge as pernas onde há descarga. Chute a gol. Minha vida acadêmica pautou-se nas aulas da faculdade de economia, que concluí, para onde fui atrás de contato com a obra de meu ídolo, Karl Marx. Na escola, fui apresentada a Lord Keynes, Malthus, Marshall, Galbraith. Lá, só ouvi falar de Marx e mal de passagem. Assim, os anos de militância política da juventude pouco me valeram nos estudos. Formado, a despeito de ver no curso da vida vários de meus companheiros chegarem ao poder, não logrei sucesso em obter cargo público. A direita é mais solidária com seus adeptos. Fui trabalhar num banco privado, galgando considerável sucesso numa carreira anônima. Tão anônima quanto as sociedades cujas ações eu era virtuose ao manejar. Por exemplo, é minha ideia o comprometimento do salário e da aposentadoria dos proletários através de empréstimos consignados em folha de pagamento. Interessante filão no mercado de empréstimos, este dos pobres solventes. Rico é que gosta de dar calote. Segundo a máxima do mercado financeiro, o pobre paga direitinho. Tem a honra por singelo patrimônio. Aliei-me a juristas e especialistas da área para desenvolver o projeto de legalização desta brutalidade, levada a cabo com êxito nas instâncias legislativas e mais, sob aplauso. Um economista de esquerda jogando do lado inimigo é uma tragédia para a causa. Era politicamente correto legalizar a usura, banir do mundo os agiotas de bairro, essas sanguessugas. Na verdade, só fiz prestigiar o capitalismo, concentrando o ganho em menos mãos. Talvez por isso tenha sido castigado, karma, com a doença do chute das pernas. Criticam-me, por ainda, nos dias de hoje ser discípulo, seguidor e adorador de Karl Marx. Existe uma corja que se arroga a destruir o legado marxista sem ter lido a obra. Não quero aqui ficar me justificando, mas li os cinco volumes de O Capital e o Manifesto do Partido Comunista. Sei cantar o hino da Internacional, sou um rebelde disciplinado. Para afrontar meu pai, que me queria militar, adotei o liberalismo civil radical e acabei indo trabalhar para um sistema monetário que, ao fim das contas, é mais opressor e ditatorial que qualquer Estado. Vem deste império cínico a explicação de um ateísmo mascarado sob a banalização do sexo, a valorização da propriedade privada, a negação do Estado para implantação do absoluto laissez-faire. Mais ou menos o que vejo lá no banco. Dinheiro a juros altos para aquisição de carros, barcos, mulheres bonitas, viagens com a família, filhos. Não sinto orgulho de trabalhar para essa turma. Essa incoerência, revolta, essa misantropia foi que me levou às descargas elétricas nas pernas. Abandonei-a depois de vinte e tantos anos, preferi viver só. Foi logo depois dela achar-se no direito de devassar o arquivo de minhas literaturas fajutas. Nosso casamento vinha ruim desde o tempo em que acordamos na casa de campo com o urubu pousado no galho do Gerivá. Dias depois, foi o sangramento. Ela fechou as pernas e ficou na cama, prendendo até o xixi. Nada adiantou. Aborto veio abaixo. Acendemos uma vela. Era oito da noite. De manhã, quando saí para trabalhar, passei ao lado da chama que se extinguia, derradeiro resquício de pavio. Foi só o tempo de ver aquele foguinho apagando, meu filho dando adeus. Converso até hoje, num agarramento à tábua da crença com sua alminha. Criança de um mundo ideal, céu futuro. Não tivemos mais filhos. Nem as relações sexuais chegaram mais a termo. Tolido seu clímax na paranoia de tantra, yoga e sublimação do desejo carnal. Ascensão da energia, Kundalini. Consequência dessa prisão de baixo ventre, a impossibilidade de novos filhos. A regulagem de gozo gerou outra consequência, tanto quanto funesta, os chutes nas pernas. A semelhança dos centauros, sou dividido numa metade superior pensante e outra inferior animal. Esta, guiada pelo impulso sexual, dando a querer trotar, galopar, andança equina desenfreada. Nos dois ou três primeiros coices, o sono foge esbaforido, o corpo acorda assustado, o coração dispara, arruina tudo. Tenho, portanto, depois de tantas noites sem dormir, adquirido esta sensação de lã de vidro nos olhos, este torpor, estas pernas que queriam ir para outro canto, este esplim, desgosto da vida. Desculpem a verborragia.